O Sabonete Você me cativou com a tua beleza Ao teu lado esqueci tudo que é tristeza Ao teu lado esqueci tudo que é tristeza Você me cativou com a tua beleza Eu precisava tanto de amor e de carinho É só o que me faltava dentro do meu branquinho É só o que me faltava dentro do meu branquinho Eu precisava tanto de amor e de carinho Eu precisava tanto de amor e de carinho É só o que me faltava dentro do meu branquinho É só o que me faltava dentro do meu branquinho Eu precisava tanto de amor e de carinho Você me cativou com a tua beleza Ao teu lado esqueci tudo que é tristeza Ao teu lado esqueci tudo que é tristeza Você me cativou com a tua beleza Música Música